E aí galera, beleza? Aqui é o Matheus Curso Moreira, também conhecido como Curso E finalmente, depois de 3 meses eu cheguei aqui no YouTube, não é mesmo? Eu voltei aqui Aqui você deve ter percebido que eu tô num cenário diferente Com o Pipoquinha, aqui o cachorrinho Deixa eu pegar o outro aqui Paçoca Tô aqui meus companheiros de hoje Esse aqui provavelmente vai virar o cenário principal, tá? Porque eu gostei mais dele, achei ele mais bonitinho Tem aqui os meus cachorros pra ficar comigo, né? E hoje eu vou falar aqui sobre a Mega Neura Que é provavelmente o maior inseto, pelo menos o voador Um dos, pelo menos, o maior do que já viveu, né? Na pré-história, ele não existe mais Que tá aparecendo pra você a foto dele, do Mega Neura É um bicho gigantesco Só pra vocês terem uma ideia Ele tinha 75 centímetros de envergadura É maior, é maior que o meu cachorro A libella era maior que o meu cachorro Eu fico louco, ele tá me lambando A libella é maior que o meu, que o Pipoca aqui, velho É muito louco, uma libella Hoje ela é assim, né? Não é tanto, né? É assim, é assim, mais ou menos Ela era maior que o meu cachorro Ela era maior que o meu cachorro Eu gosto de fazer isso aqui, meu cachorro É maluco Enfim E ela comia répteis Ela comia anfíbios e outros insetos Principalmente, pelo menos que é onde eu vi Répteis e anfíbios Porque ela era muito gigante Tipo, muito gigante Imagina, uma libella que ela vive perto das águas Que nem as de hoje E ela predava lá os bichos gigantes, mano Tipo, um lagarto Ela comia lagarto, tá ligado? Ela... E os fósseis dela foram descobertos na França em 1880 E ela foi nomeada, se não me engano, cinco anos depois Ela foi nomeada de meganeura Que susto Tem um gato aqui Tem um gato aqui E o meu cachorro fica latindo Pois é Então, e ela foi nomeada por causa disso Se não me engano, porque ela tinha vários nervos e tal Alguma coisa do tipo Ela se chamava meganeura por causa disso Ignorem o meu cachorro Ele fica latindo E... É por isso que ela se chamava meganeura É... Esqueci de falar, tá? Se vocês gostam do meu canal Se inscrevam e tal E compartilhem E deixem o seu like E falam o que vocês gostam de ver Suas opiniões Sugestões, tá? É... Ah, e eu não esqueci daquele quadro Do Gravidade Zero Eu vou trazer mais vídeos sobre ele Do quadro, né? Tipo, o espaço e tal É porque eu fiquei realmente muito tempo sem vir Por causa das provas Por causa do trabalho e tal E aí não deu pra trazer tantos Agora eu vou tentar aumentar um pouquinho mais Essa frequência, tá bom? E eu acho que eu já falei tudo sobre meganeura O vídeo vai ser mais curtinho mesmo Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa seu like E é nóis Falou